Bom dia, eu quero agradecer muito o convite da equipe da Média e da Itaça Educativa Eu quero agradecer o convite, o fato é o prazer estar aqui E acho que a ideia da minha fala é um convidado para isso Eu trabalho com direito de educação já há seis anos aqui na Ação Educativa E a gente já organizou outras vezes, um dia já tinha, não sei se alguém já, acho que você já participou Você já participou de um curso de educação, outros cursos também relacionados direitos humanos E o contexto educacional, como o nosso ensinamento na escola, enfim, e outros já foram organizados na Ação Educativa E a ideia hoje é um começo de conversa sobre o direito de educação Pelo que eu ouvi as apresentações, a maioria de vocês já trabalha com educação Eu já tenho experiência na área, mas é sempre bom, né, para aqueles que já tiveram isso na faculdade Enfim, que pesca a memória, para aqueles que trabalham com isso, também há algumas provocações novas Dizer que essa minha fala, ela é uma fala que reforça, repete Quem estava aqui na quarta-feira, só por curiosidade? Há bastante gente que estava na quarta-feira Eu também estava, não sei se alguém muito, eu estava lá no fundo da Ação Mas eu retomo muitos pontos, a Denise, a coordenadora da área já deu as boas-vindas para vocês assim E eu retomo muitos temas da fala dela, também ficava no grupo de discussão sobre direitos humanos Também tem, enfim, mas hoje é o dia para ter que começar Sinta a sua vontade também, vai ter um tempinho de debate no final Vai ter um tempinho de debate no final, mas a gente, vamos começar? Bom, obrigada, até a próxima Bom, o tema do nosso conversa, por exemplo, é a educação e o direito humano Hoje, o meu invento, quando estiver, o curso do GPM Acho que vou falar sobre a situação, mas pode passar Educação e o direito humano é o dever do Estado Todo mundo tem essa frase? Todo mundo tem essa frase, todo mundo concorda? Sim, o hábito tem uma resistência, mas ok Parece que é minoritária na sala, vou deixar o voto vencido Obrigada O voto é vencido Todo mundo tem, bom, todo mundo se concorda, mas todo mundo conhece Passa para o próximo slide Passa aí, abre ele Bom, educação é direito humano e dever do Estado O que é direito? Todo mundo é uma constante, né? Direito, humana e dever do Estado Alguém me ajuda, o que é direito? O que é direito? Tem que ter garantido Tem que ter garantido, alguém tem que ter garantido para você Sabe que essa história de direito E principalmente o direito que é construído por homens e para homens É uma noção nova na história da humanidade Se a gente for, por exemplo, para a antiguidade, em Roma Ou mais antiga Índia, por um tempo atrás A gente, historiadores na sala, tem que tomar cuidado Nas imprecisões de história Mas de qualquer forma, o direito como um objeto construído por homens É uma coisa licente Se dizia muito na história do direito que um direito é natural Você identifica na natureza, na natureza dos homens Aquilo que é essencial para a sua vida Para a sua alimentação E como são as coisas mais básicas A gente tem uma grande discussão sobre se propriedade Era direito ou não Direito também podia ser Não uma coisa que se extraia da natureza, da essência humana Isso existe Dizia-se também que direito é aquilo que é revelado de um direito Ele sempre tem origem, tem a fonte divina É o Deus revela, as tábuas, os dez mandamentos São um exemplo disso O direito é aquilo que se estabelece É uma norma, uma regra de convívio social Que se identifica, que é revelada por uma instituição de vida Ou então, é um lei que pode dizer o que é o direito Uma pessoa única é um lei que diz o que é direito Também porque ele foi impulsado por uma autorização divina Para dizer o que é o direito e o que é o errado Quais são as normas que devem orientar a vida e a convivência em sociedade Bom, o direito hoje é entendido como uma construção humana São regras instituídas em ele Na segunda pergunta, quem diz o que é direito? Hoje a gente tem instituições que dizem o que é o direito Então, a nossa Constituição foi feita numa Assembleia Constituinte Hoje a gente tem o Congresso Nacional Composto por Câmara e Senado Que também elabora normas Modifica as leis de direitos de base da educação Modifica, faz emendas constitucionais A emenda constitucional de 79 da educação Modifica, enfim, partes essenciais de direitos de educação Então, hoje a gente sabe que tem instituições humanas Em alguma medida democráticas Que dizem o que é o direito E isso foi uma mudança muito importante da época moderna Da nossa sociedade, do Estado moderno Porque quando o direito era divino Quando o direito era elaborado por direito Por direito, por direito, por direito Ele era menos mutado Hoje a gente sabe que o direito Ele é feito por homens Por um coletivo de homens e representantes eleitos E o que muda E muda ao longo da história E muda de acordo com os novos acordos sociais Que a gente faz na sociedade Muda pouco algumas vezes A Constituição, por exemplo Tem um procedimento de mudança mais difícil Do que uma lei A Constituição é mais difícil de mudar Do que a ITB, por exemplo Então, fazer que essa ideia De que o direito é uma construção humana A Constituição é feita por nós Pode mudar uma ideia nova Na história da humanidade E é uma ideia muito importante Porque ele é histórico E ele é socialmente construído Então, o direito tem sempre um pé no chão De uma realidade histórica De um contexto histórico Por que eu estou dizendo isso? Porque os direitos humanos Também são uma Constituição histórica Os direitos humanos Eles não vieram prontos Eles não nasceram todos de uma vez E é um homem Não é uma revelação Esses aqui são todos os direitos naturais Do homem Eles nasceram Então, assim Estão apresentando para vocês Eles foram historicamente construídos E como direitos historicamente construídos Eles têm uma evolução histórica Eles não nasceram todos de uma vez Por exemplo, o direito de humana educação Não morou por ser reconhecido As liberdades públicas Estes foram construídas Última perguntinha O que é o Estado? Então, a gente vai falar um pouquinho Alguém? Não sei O que é o Estado? Jefes, não é isso? Jefes Obrigada Não, eu queria garantir Isso Já foi a questão do que a gente Se me interessiam Se eu perguntasse para um professor De teoria geral Na faculdade de direito Que é o Estado Ele dá uma resposta bem básica Que é Ele tem, inclusive Uma fórmula simplificadora Que é O Estado Ele é Pode ser comparado A um guardador de queijo Ele é um território Uma população Submetida ao poder soberano O Estado A população compõe o Estado Não são coisas importantes O Estado não são só as instituições Um território Uma população Com o poder soberano Que se move em direção a certas finalidades Que é realizar uma coisa A gente constrói o Estado Como instituições A gente pode se pensar Poder executivo Poder legislativo Poder judiciário União de Estados E municípios Isso tudo se intercalando E caminhando Para fins que estão estabelecidos Na Constituição A finalidade do Estado Está estabelecida na Constituição Está estabelecida Uma das finalidades Do Estado brasileiro É promover E garantir os direitos humanos Então No acordo social Que a gente fez Para viver sobre esse Estado Que é soberano Que tem o monopólio Desercício da violência O acordo que a gente fez é A gente está pintando Como sociedade Como coletivo O objetivo Que a gente está perseguindo Como objetivo comum É o objetivo De realização dos direitos humanos É um dos direitos humanos O objetivo do Estado brasileiro É um dos direitos humanos Falei um pouco Sobre a historicidade Tem um dado interessante A gente tem a declaração Universal dos direitos humanos Ela é de 48 Uma pergunta É fracasso? O que estava acontecendo No mundo em 40 Na década de 40 No final da segunda guerra A gente já tinha tido Um dos maiores Os que são os maiores? Um que geram um síndio feio Aí no mundo Mas a gente já tinha Uma grande violação De direitos humanos Aí na Alemanha nazista Se constatou Que o Estado Além de promotor De direitos humanos Ele também é violador Então o Estado Ele tem esse Ele tem essa problemática O Estado Que é aquele Que é responsável De organizar E a sociedade também É O mais democrático O que é possível Ele também é aquele Que viola o direito Ele é muito violador Muitas vezes E a segunda guerra E o nazismo Na Alemanha Prova disso Não atoa A declaração universal Dos direitos humanos É de 48 Também não atoa Ao que o documento Que ele procedeu A declaração universal É a declaração Dos direitos do homem Do cidadão Pós-segros Francesa Em 1789 Teve uma Ativista Especialmente Ela Que atesta Fez o título De direitos A mulher Para cidadã Também Em 1789 Mas enfim Só para dizer Que de fato Direitos são Uma construção histórica De jeito São feito Pelo homem E eles Sempre Um pé no chão Então a declaração É a declaração Que é só O que o que o que o o que o 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